Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Marcos e essa é a Amanda e nós estamos fazendo uma viagem pelo litoral do Nordeste. E nesse vídeo você vai acompanhar com a gente a experiência incrível com a pilotar um quadriciclo na Praia do Gunga e também visitar o Farol de Ponta Verde, localizado em Maceió. Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos iniciar o nosso dia aqui em Maceió, na Praia de Pajussara e na Praia de Ponta Verde. São quase 8 horas da manhã e nosso objetivo é caminhar até o Farol, até 9h40, onde a maré vai estar menos 0.1 para a gente poder chegar até lá. Vem com a gente! Pessoal, essa é a parte aqui da orla. Tem bastante atração aí para tirar foto. Aqui atrás tem a cadeira. A gente achou que fosse maior, mas não é tão grande assim. E aqui nessa parte tem a placa de Maceió, tem as redes, tem o letreiro e tem os balanços. Então, tem uma canoa aqui também. Achei que fosse maior, amor? A cadeira? Achei, achei que fosse maior. Pessoal, a gente acabou de chegar aqui no Farol de Ponta Verde. São 23h09, a maré vai marcar menos 0.1940, mas já dá para ver que ela está bem baixa. Ela deve estar em torno de 0.2, por aí. E a gente vai começar a andar rumo no Farol. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Pessoal, a gente percorreu toda essa caminha aqui pra chegar até o farol. Mais ou menos a água fica na canela, tem parte que ela chega no joelho quando a gente pega um ponto de areia. E aí a gente se deparou com isso. Pessoal, a gente tá aqui no farol da Praia de Ponta Verde. Agora já tá mais próximo do horário da maré, tá baixinha. Vocês podem ver, ó, eu tô sentada e a maré tá bem, bem baixa. A gente consegue vir andando por causa da maré, mas a gente não pode ficar muito tempo, porque quando a maré começa a subir, a gente tem que voltar. Música E aí, estão gostando? E aí, mozão? Água quentinha, diferente da praia de Cabo Frio. A gente sai da praia linda e vem pra praia quente. Aí, galera. Tava marcando na tábua de maré, vendo 0.1. Olha a diferença de quando a gente tava vindo com o farol, que tava chovendo. Com a diferença agora que a gente tá voltando. Tá bem mais baixo. Pessoal, lembrando que pra fazer esse passeio, é importante você vir de chinelo ou com aquelas sapatilhas aquáticas de neoprênico, porque quando a gente anda pelos corais, a gente vê muito orício exposto. Então, se vocês forem descalços, vocês podem machucar o pé. Aí, vai pra mim. E fica a veranda... Um bichinho azul, gente. Aqui? Na água? É aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. Ele tá aqui embaixo. Música Olha ali, ela saiu. Olha lá. Ih, que lindo. Ih, que lindo. Que coisa linda, perda. Olha. 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 Olha lá, se escondeu. Ó. Pessoal, a gente chegou agora aqui na praia de Pajussara. A gente veio andando pela orla do farol de ponta verde. E aqui a gente se deparou com esse banco de areia que formou na praia. Música Tem bastante gente. Música 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 Tchau. Tchau. Pessoal, a gente chegou aqui na Praia do Runga. A gente pagou 20 reais o estacionamento para poder estar deixando o carro. É o estacionamento que dá acesso à praia, então você acaba sendo forçado a pagar. E aqui tem três tipos de passeio. Tem o passeio de quadriciclo, que é 150 reais o casal, durante uma hora. Você pode pilotar o próprio quadriciclo e aí você vai beirando aqui toda hora. Até lá os cooperais, visitas faleces. Passeio de burger, que pode ir até quatro pessoas. É 75 reais por pessoa e faz o mesmo trajeto do quadriciclo, só que aí você não pilota. Ou passeio de lanche, que tá 120 reais por pessoa. E aí você vai beirando aqui, você vai visitar a lagoa ali do outro lado. E tem uma parada pra banho. Pessoal, a gente resolveu fazer um passeio de quadriciclo. O Marcos tá lá na fila pagando. Só aceita dinheiro no passeio, nem pix nem cartão. Eu aqui já fiz meia trança pro meu cabelo não voar. E tô esperando na fila de embarque. E aí? 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 E aí E aí? Pessoal, a gente acabou de chegar aqui no segundo ponto de apoio. Aqui tem a opção de fazer também o passeio de tirolesa. R$40,00 por pessoa e a gente vai ficar 10 minutos aqui nesse ponto. Na praia não é permitido tomar banho, só que na lagoa. E aí? E aí? Tchau, tchau 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 Se você gostou do nosso tipo de conteúdo, do conteúdo que a gente está fazendo aqui pelo Nordeste, deixe o seu curtir, mande para os seus amigos e venha conhecer o Nordeste aqui vocês também. Valeu! Tchau 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 Pessoal, saímos da praia do Bunga, agora por volta de umas 3 horas e viemos conhecer a praia do francês, achamos bem parecida com o muro alto, porque tem essa bancada de corais aqui e a água fica mais tranquila. A gente vai parar aqui e curtir um pouquinho a praia. Tchau Tchau Tchau, tchau.